Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Diga Adeus ao Economês, uma rubrica que tem como objetivo descomplicar a economia. Para isso, temos hoje em estúdio uma convidada muito especial, a Luísa Salazar. Luísa, muito obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui hoje presente. E obrigado à ConecTV. Que garanto, vai ser um programa interessante porque vamos falar de finanças e das forças ocultas da gestão. Continuem connosco. Luísa, como é tradição aqui neste programa, eu costumo sempre pedir aos meus convidados para se apresentarem. E portanto, não te esqueças ali da nossa amiga insilenciosa. E pronto, diz-nos qualquer coisa que te faça sentido para te apresentar aos nossos telespectadores. Com certeza. Bom, obrigada a todos, obrigada Luísa e obrigada à ConecTV. O meu nome é Luísa Salazar Dessa, eu sou aqui de Faro. Estudei desde miúda sempre em Faro. Primeiro no Colégio de Alto, que é um colégio muito conhecido aqui. Depois a seguir estive na Escola de Más Cabreira e depois tirei o curso na Universidade do Algarve. Tirei o curso de Economia na Universidade do Algarve. Tenho dois filhos. Por que motivo é que fui para a Economia e não fui para outro curso qualquer. Porque eu sempre, desde pequena, sempre gostei muito de Matemática e principalmente de resolver problemas e de resolver questões. E Economia na altura pareceu-me uma boa opção porque o meu pai era arquiteto e trabalhava no mundo da Constituição Civil. Eu sempre tive aquela ideia de ir para Engenheira Civil, de costos ao Civil, mas o meu pai achou que não era boa ideia. Não era boa ideia. Então acabei por ir para a Economia e gostei muito do curso, apoiado um bocado tanto na área de Matemática, como numa outra área, não só de Matemática, mas de Ciências Sociais, que também me interessa bastante. Depois, quando terminei o curso, antes de terminar o curso, já tinha conseguido emprego na KPMG, como consultora da área fiscal. Tive um tempo em Lisboa, aproximadamente cerca de seis meses, e depois vim para o Algarve trabalhar também para uma sociedade de revisores, que já falaram aqui no teu programa, que eu penso que grande parte das pessoas que trabalhou no Algarve vem na parte de gestão, auditoria. Trabalhou com o Miguel Galvão, que é uma pessoa que aprecio muito. Depois, de ter estado com o Miguel, fiquei com ele cerca de dois anos na parte da auditoria e depois no gabinete de contabilidade. Porquê? Porque tinha a necessidade de querer saber fazer alguma coisa por mim própria. Eu tinha aquela ideia que se um dia a minha vida corresse muito mal, eu podia ir para casa e fazer contabilidades. E então queria muito aprender a fazer contabilidades do A ao Z e foi isso que aprendi no gabinete de contabilidade. Acabei por ir trabalhar para uma cliente dele, que tinha na altura duas farmácias e um laboratório de análises. E aí foi a primeira vez que tive a experiência de contactar com todas as áreas, não só com a área de contabilidade, como depois a parte financeira com os bancos, a parte do processamento salarial. Eu lembro-me, por exemplo, na altura em que foram implementadas as primeiras declarações... As primeiras declarações eletrónicas da Segurança Social, portanto, eu fui das primeiras pessoas a conseguir fazer essas declarações, porque aquilo era tudo em papel e então começámos com um processo eletrónico. Portanto, tive essa experiência na área de recursos humanos, sendo que naquela altura recursos humanos era fazer processamento de salários, era fazer o que nós podemos chamar o payroll, pronto. Payroll, não esqueço de descomplicar a economia, que é esse palavrão do payroll. Então, pronto, payroll é o processamento de salários por si só, pronto. Implica o processamento das várias rubricas salariais, implica o processamento das ausências, normalmente as empresas têm um sistema de controle de ausências, e depois isso vem tudo para dentro de um software, e esse software é o que faz o processamento de salários. Implica os recibos e faz todas as declarações que são obrigatórias. Foi a primeira vez que tive experiência com essa área, depois abriu a concessionária da Ferrovial Agromã cá em baixo, na altura da Sintra Construções e Aparcamentos, que tinha a concessionária da Via do Infante, e na altura contrataram depois um diretor financeiro para a concessionária, e foi a primeira vez que eu tive a experiência como diretora financeira. no seguimento daquilo que eu fazia do outro lado, no meu anterior trabalho, mas com uma dimensão mais internacional, portanto, tinha que juntar a parte dos reportes internacionais. Reportes é uma palavra que aqui não colhe, Liza. Aqui não colhe. Então, reportes internacionais, não é nada mais nada menos do que chegar ao final do mês, fechar as contas. O que é que nós fazemos quando fechamos as contas? E agora vou ser interrompida outra vez. Apresentamos o PNL. Isso é completamente proibido. PNL? Isso parece uma coisa de jogador de futebol, não pode ser. Não é? Não pode ser. O que nós fazemos é fazer as contas através do PNL, que é o Profit and Loss Account, que é uma demonstração de resultados que faz a diferença para simplificar entre o que nós faturamos e os ganhos que nós tivemos e os gastos que nós tivemos, que são os custos que a empresa tem. E já agora queremos que a diferença seja sempre positiva. Pronto, é verdade. Da diferença destas duas rubricas. E bem outra vez, da diferença destas duas rubricas chegamos ao EBITDA. Nossa, de palavrão. E esse porquê vai ser giro. O que é que é o EBITDA? Oh, Luísa, conta lá a gente que é o EBITDA. O EBITDA em inglês, depois traduzo para português, é Earnings Before Taxes, Depreciations and Amortizations. E aí não é nada mais, nada menos do que o nosso, vou pôr entre aspas, resultado operacional. O resultado operacional, depois para chegarmos ao resultado líquido, descontamos então os impostos e temos o resultado líquido da empresa. E é depois sobre esse resultado líquido, o resultado líquido contabilístico, e é esse resultado líquido contabilístico que apresentávamos as contas, lá fora, neste caso, a Espanha. As contas, quando são apresentadas, também pode ser interessante dar este input, ou dar este... Esta nota. Esta nota. Pronto, dar esta nota. Que as contas, quando são apresentadas, são muitas vezes apresentadas numa ótica de gestão. Portanto, quando nós apresentamos as nossas contas à casa-mãe, saímos ali daquela ótica do PNL, temos por detrás, como eu costumo chamar, os vários centros de custos, que são as várias caixinhas, onde nós imputamos os resultados, quer, neste caso, os ganhos e os gastos de cada uma das atividades, e podemos dividir esse PNL pelas várias atividades que nós temos e reportar dessa forma. Esse reporte, além de ser feito mensalmente, por norma é feito também com forecasts, que são estimativas, e com um budget, que são orçamentos, pronto. Muito bem. Portanto, o que é feito anualmente, a nível do reporte internacional, pelo menos naquela altura, na Ferrovial, era isto. Era isto. Tive cerca de um ano na Ferrovial, eles depois resolveram extinguir as posições de diretores financeiros, locais, concentraram tudo, e eu, como era diretora financeira, fui uma das pessoas que saiu da empresa por esse motivo. Acabo por ir para Valdelobo, cerca de três meses depois, como adjunta do diretor financeiro, e relativamente, desde, sei lá, de setembro até dezembro, o antigo patrão, que era o Sr. Sander Van Gelder, decidiu colocar-me a mim na posição de diretor financeiro, sendo que só me promoveu essa posição, cerca de, praticamente, um ano depois de eu estar em Valdelobo. Portanto, só para dar aqui uma ideia da dimensão e das diferenças. Quando eu estava na Ferrovial, eu sabia todas as faturas de cor, todos os movimentos que fazíamos de cor, porque era muito fácil, porque cada mês era um dossiê, a contabilidade era um dossiê. Quando eu cheguei a Valdelobo e mostraram-me pela primeira vez a quantidade de papéis, de documentos que faziam parte da contabilidade de um mês, não quero exagerar, mas era uma parede destas, praticamente. E eu lembro-me que era miúda, tinha cerca de 27 anos, lembro-me de pensar... Foi só há dois anos atrás, olha, Luísa. Lembro-me de pensar como é que eu ia conseguir decorar aqueles documentos todos, pronto, que não era possível. Já agora, desculpa interromper, se calhar vale a pena dizer o que é que é Valdelobo, não é? Porque para nós é evidente, Valdelobo, para quem nos está a ouvir, pode não ser nada evidente. A parte da Ferrovial, só para explicar que não expliquei, tem uma concessionária no Algarve, que é uma estrada, na parática, uma autostrada, que foi feita parte com dinheiros públicos e depois parte com investimento privado, e esse investimento privado, a forma mais simples que eu tenho de explicar, é como se fosse um leasing, neste caso um leasing é o Estado português, em vez de construir diretamente e pagar o investimento diretamente, contratou, fez através de um concurso público, contratou uma empresa, que neste caso quem ganhou o concurso foi a Ferrovial, com outro concessionário, com outras sete pessoas que fazem parte do concessionário, e depois através das portagens Sombra, que são as portagens, os pórticos que temos, que basicamente não tem uma portagem, quando nós passamos com o nosso carro nesses pórticos é que a portagem é contabilizada, é assim a forma que o Estado encontrou depois de ressarcir a concessionária, isto assim explicando de uma forma muito simples. Portanto, Valde Lobo, depois de sair da Ferrovial, Valde Lobo é uma empresa que tem várias atividades diferentes, sendo que a principal atividade é a imobiliária, é o resort mais antigo de Portugal, continua a ser, mais antigo de Portugal, tem muitas propriedades, continua a ter muitas propriedades para venda, tem cerca de 1.300 a 1.500, naquela altura, de residentes, de casas feitas, sendo que cerca de 10% a 20% são residentes. A juntar a isto, tem dois campos de golfe e tem uma série de lojas que são exploradas diretamente, lojas e restaurantes que são exploradas diretamente pela casa-mãe, que é Valde Lobo Resort Turístico Plus. Naquela altura, estávamos numa fase, os primeiros três anos, foi uma fase de aprender como é que funcionava Valde Lobo dentro da área financeira e cerca de um ano, mais ou menos, dois anos depois, fiquei também com a parte da informática a reportar diretamente a mim, embora não seja informática nem... Graças a Deus. Sim, era uma complicação maior. E na altura tínhamos um diretor adjunto, que era a pessoa responsável para a área de informática, só por uma questão de reporte é que a reportava a mim. Durante esses três anos, na altura, o antigo dono Valde Lobo, que era o Sr. Sander Van Gelder, que já faleceu, estava a preparar a empresa para uma due diligence. Grande palavrão. Due diligence, mas que reia é isso? Pronto, então uma due diligence é feita normalmente pelo comprador, mas pode também ser feita uma due diligence de venda, em que, que foi o caso onde eu estava, em que o vendedor da empresa contrata um grupo de advogados ou um grupo de advogados e um grupo de consultores, consultores fiscais, revisores de contas, em que analisam todas as contas e preparam um conjunto de documentação. Naquela altura, quando preparámos para a primeira vez, era a tal sala com uma série de pastas. Posteriormente, já tive a possibilidade de participar em outras due diligence, em que é tudo eletrónico, não é? Com as pastas eletrónicas, mais simpático e mais agradável. E basicamente o que é feito é, colocado à disposição do comprador, toda a informação contabilística, jurídica, de recursos humanos, importante para a empresa e importante para o comprador poder depois tomar a sua decisão. Sendo que até agora não falaste de palavra mágica. Estamos a falar de operações de compra, de fusão. M&As, pronto. M&As, vá lá. Vá lá, Luísa, vá lá. Moitos grandes acquisitions. Normalmente as equipas que tratam deste tipo de... Mas não explicaste. Vou explicar. Normalmente as equipas que tratam deste tipo de due diligence são equipas de M&As, como estávamos a falar, que é um conjunto de advogados e de auditores, que na prática estão a analisar uma empresa para uma possível M&A, merger or acquisition ou aquisição. Será para a empresa ser adquirida por outra empresa ou simplesmente por fusão, por processo de fusão, que é outra parte contabilística, em que uma fusão é quando temos uma empresa cá em cima que é a empresa mãe, que compra outras empresas pequeninas e depois estas empresas desaparecem porque por fusão, neste caso, incorporam a empresa mãe. Foi um processo muito interessante durante estes três anos. Permitiu-me conhecer Valde Lobo, diria eu, de A a Z praticamente, excluindo grande parte da área jurídica, porque tínhamos um diretor jurídico na altura e foi uma experiência mesmo muito interessante nestes primeiros três anos porque pude contactar com alguns investidores diferentes, com perguntas diferentes e essas perguntas, como eu acabava por ser o pivô, que é a pessoa dentro da empresa que responde à equipa de due diligence, era mesmo muito interessante. A empresa Valde Lobo foi vendida em 2006 a um grupo de portugueses, onde fazia parte da Caixa Geral de Depósitos também, depois a outra parte é pública. E eu estive em Valde Lobo ainda mais 12 anos depois desse processo. Portanto, a empresa é adquirida em 2006, vem um conjunto de obrigações e de reportes que tínhamos que fazer à Caixa diferente do que tínhamos anteriormente e há uma coisa curiosa que também acho que é interessante contar aqui. Quando temos uma atividade imobiliária, essa atividade imobiliária nós podemos olhar para essa atividade de várias óticas diferentes. Uma ótica é a ótica contabilística, que já estivemos a falar, é o tal demonstração de resultados, PNL, temos um EBITDA no final e depois temos um resultado líquido. Temos uma ótica fiscal, porque esse resultado que vem não é igual ao resultado fiscal, porque é muito diferente, e já explico porquê. E depois temos uma ótica de cash flow, que é outro palavrão, não é? Eu gosto do cash flow. Presta atenção que este é bom. Este é mesmo bom. Cash flow é dinheiro, pronto, para simplificar. Não, eu gosto, eu gosto. Cash flow, eu gosto. E temos uma ótica de cash flow em atividades imobiliárias, por vezes em empresas, e quando são empresas adquiridas, outro palavrão para dizer, eu devo ser a pessoa que mais palavrão é feita a dizer até agora. Claramente, claramente. Pronto. Normalmente as empresas, quando são adquiridas e têm ativos imobiliários, ativos imobiliários são os bens da própria empresa, que fazem parte do ativo, sendo que quando nós olhamos para um balanço, o PNL é a demonstração dos resultados, o balanço é o ativo, o passivo e o capital próprio, sendo que os ativos dessa empresa que estão registados nos ativos, que são os bens da empresa, quando uma empresa é adquirida, pode existir, nem sei bem como é que é de chamar isto, mas é um valor contabilístico que fica registado entre a diferença que nós temos dos ativos contabilizados pelo valor contabilístico e o valor da aquisição, que pode ser um goodwill ou um badwill. Já agora, o que é que tu preferes? O goodwill ou o badwill? Eu prefiro um goodwill. Claro, claro. Porque o goodwill é nosso favor. O goodwill é nosso favor. O goodwill, simplificando, quer dizer que o valor que nós demos para aqueles ativos, o valor de mercado que nós demos para aqueles ativos é melhor do que o valor que os ativos têm. Outra coisa é o badwill, é quando o valor que nós demos o valor é inferior. Pronto. O que é que acontece dentro da avaliação imobiliária? É que dentro de uma avaliação imobiliária, por vezes, os bens que lá estão, e estou só unicamente a falar da área imobiliária, contabilisticamente, os bens que lá estão estão registados pelo custo histórico, que é o custo que foram adquiridos, com mais-valias que foram colocadas em cima desses custos históricos. Esse custo histórico com essas mais-valias é o valor pelo qual, fiscalmente, e simplificando também, é o valor pelo qual, fiscalmente, a empresa vai pagar impostos sobre isso. Depois existe outro valor, que é o valor pelo qual a empresa adquiriu aqueles ativos, que tem então a diferença que é o valor da aquisição, o novo valor da aquisição depois da fusão, é o valor do ativo que lá está, mais o goodwill, que tem, ou mais o badwill. Então, esse será o valor de venda da empresa, de venda dos ativos, que é o valor contabilístico, este é o valor contabilístico, e depois existe o cash flow, que é o dinheiro que nós realizamos com aquela venda imobiliária. Portanto, por vezes, quando temos uma situação complexa destas numa empresa imobiliária, é muito engraçado quando chegam ao pé de nós e perguntam, então, quanto é que nós vamos ganhar com esta venda imobiliária? Pois. Porque existem várias óticas diferentes. Certo. Existe a ótica contabilística, a ótica fiscal e a ótica do cash flow. E ainda existe outra ótica, se nós quisermos aqui complicar mais um bocadinho, que é quando nós, na realidade, temos um determinado goodwill registrado nas contas, mas temos uma avaliação imobiliária desses ativos, que não foi registrada por um motivo qualquer, e então, ainda temos outra comparação a fazer, que é a avaliação imobiliária que nós tínhamos para aqueles ativos. Acabou a parte da complicação da... Não, isto foi bom. A gente depois fará um segundo programa só a explicar isto mais devagar. Mais devagar. Mas pronto, foi muito rápido. Para a primeira abordagem, está bem. Portanto, temos então esta parte, que foi a grande diferença que nós tínhamos aqui nos ativos de Valde-Lobo, porque tínhamos uma empresa que tinha unicamente registado os valores pelo seu custo histórico, mais as infraestruturas que lá tinham registradas, efetuadas, e passámos a ter uma realidade completamente diferente, que é uma realidade em que as coisas vão ter vários prismas diferentes. Depois, passámos a grande crise de 2008, e eu tenho tendência para passar só coisas más. És portuguesa, portanto isto é um fado. Não, não sou nada de me lamentar, mas tenho tido a oportunidade de lidar com dificuldades. passámos a crise de 2008, a crise de 2008 coincidiu com o nascimento do meu primeiro filho, que nasceu em novembro de 2008, e passámos fases muito difíceis, começaram nesse momento, em que não existia cash flow, em que não existia, que é para dizer a parte bonita, para não dizer que não existia dinheiro, em que não existia cash flow, e tínhamos tanto estresse todos os dias, eu com a minha equipa, para gerir o dia-a-dia sem dinheiro, que lembro-me muito bem, no dia 27 de novembro, é só seu dia, porque o meu filho nasceu nessa noite, eu estava a ir para o hospital a dizer que estava cheia de dores, e estava a falar com o meu manager da área financeira, Manager, também é uma palavra. Ah, manager, pronto, isto já sai naturalmente e a pessoa nem dá por isso, tanto, dentro das várias posições que temos na empresa, manager, é o idêntico a um chefe de departamento, sendo que, ou um chefe de secção, sendo que manager normalmente é uma pessoa que tem equipa a reportar a ele. Pronto, às vezes existem estruturalmente na empresa algumas funções que têm função de manager, mas não têm equipa, mas é porque têm uma posição hierárquica importante na empresa. Pronto, passei a essa fase que eu diria que é horrível para qualquer pessoa que esteja na área financeira. Eu dou um exemplo, as coisas pararam mesmo, porque muitas vezes as pessoas não têm noção, mas as empresas conseguem gerir a sua tesouraria ou, neste caso, o dinheiro que têm é como em casa, é o que temos e o que temos para gastar. Exatamente. Conseguem gerir a sua tesouraria da movimentação de dinheiro, que eu sei que hoje entre a 100 e amanhã vai sair 50 e três dias depois é que saem os outros 50 e eu todos os dias de manhã recebia uma posição bancária que é uma posição, é uma folha, em que têm os vários bancos, têm os saldos iniciais, têm os movimentos, entradas e saídas e têm os saldos finais. E lembro-me, durante algum tempo, nesse ano de 2009, que a posição de tesouraria dos dias pós-outros praticamente não mexia nada. Certo. Pronto. Então tivemos muita dificuldade nessa altura, mesmo muita dificuldade, porque era um conjunto de coisas, portanto, não era só a questão dos proprietários, porque o Vale de Lobo tem essa particularidade e eu digo muitas vezes que é como se eu quando fosse ao supermercado, agora fazendo uma analogia para a área alimentar, é como se quando eu fosse ao supermercado comprar uma lata de salsichas, tivesse lá a pessoa que produz os porcos, o dono da fábrica que faz as salsichas, a senhora que o marido já trabalhou lá, mas agora estão-lhe a dever 100 euros, portanto, Vale de Lobo é isto, é, nós estamos na sede da empresa e todas as pessoas que fazem parte do processo estão lá dentro connosco, os fornecedores estão lá dentro connosco, os clientes estão lá dentro connosco, portanto, qualquer situação que aconteça é notada e é essa que é a dificuldade muitas vezes, é saber com o que é que nós temos para lidar e como é que nós vamos passar a informação da forma mais correta possível. passámos aí umas fases difíceis em que, graças a Deus que eu durmo muito bem porque senão tinha sido muito difícil, mas acima de tudo a dificuldade é manter a calma e a equipa que nós tínhamos, o conjunto de diretores que nós tínhamos em Valdeu, os meus colegas, estávamos todos focados para o mesmo que era, neste caso, a sobrevivência da empresa e muitas vezes eu acho piada quando estou nas outras empresas e vejo coisas que se passam que às vezes o que falta é o foco, não é? Não é só a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores e o propósito da organização, mas sim nós estarmos efetivamente todos focados na mesma coisa porque só da interação entre as várias áreas é que é possível que se resolva porque muitas vezes quando cada um tem a sua quintinha e cada um anda a disputar várias coisas não... Normalmente isso acontece quando há muito dinheiro quando há muito dinheiro isso não é problema, não é? Fazer essas brinquedeiras e não se nota muito Então repara, isso foi uma das razões pelas quais e portanto imagina tem sido super interessante super delicioso fazer esse percurso todo agora essa fase tem sido muito má quer do ponto de vista pessoal difícil quer do ponto de vista daquilo que é digamos que a profissional Luísa Salazar foi isso que te levou depois a ir para o lado negro da gestão? Não Não? Não Queres dizer o que é que é o lado negro aqui na nossa conversa? O lado negro da gestão de acordo aqui com este senhor é a área de recursos humanos Ah, está dito pronto Já agora não se esqueçam na gestão há uma área boa que é a financeira depois há uma área ridícula que é o Marte e depois há a área cinzenta que é a gestão dos recursos humanos que a Luísa falará com entusiasmo sobre isso mas eu não consigo Verdade 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 Valdelobo foi então novamente adquirido por um fundo de reestruturação esse fundo de reestruturação entrou em Valdelobo em dois mil e dezoito e depois negociaram a saída de alguns diretores e eu fui a primeira não é da área financeira fui a primeira a sair vou explicar este percurso porque pode ser interessante para outras pessoas que passem pela mesma coisa do que eu já fiquei duas vezes sem emprego e tenho que procurar como é que eu fiz eu fiz de uma forma simples que é eu vi onde é que eu queria trabalhar fiz uma lista de todas as empresas que eu conhecia e que eu via no Algarve que podiam ter potencial para assimilar uma função idêntica à minha e depois além de lista de empresas coloquei a lista das pessoas que eu conhecia nessas empresas e fui todas as semanas tentava contactar uma dessas empresas por acaso a primeira empresa que contactei foi a Aviludo porque o antigo professor meu da universidade dava aulas na universidade e era o diretor financeiro na altura da Aviludo depois foi CEO da Aviludo contactei-o falei com ele tive uma entrevista com ele e depois acabei por ser admitida na Aviludo em novembro desse ano sendo que saí no verão portanto o que eu aconselho é fazer uma lista identificar as pessoas que nós conhecemos depois nós identificarmos as pessoas que nós conhecemos começar literalmente não ter vergonha que não serve nada e começar literalmente a procurar e procurar ativamente bom quando chega a Aviludo é uma atividade completamente diferente não tem nada a ver a posição que estava disponível era uma posição na área de recursos humanos e eu aceitei e eu admito que depois de ter passado 15 anos admito que depois de ter passado 15 anos na área financeira torna-se muito cansativo e pensei não até pode ser um desafio interessante mas quem muda de função e quem está há muito tempo numa equipa com as mesmas pessoas a trabalhar às vezes já nem é preciso dizer o que é que nós queremos porque as pessoas já sabem o que nós queremos e depois surge aquela nossa dúvida que é será que não sou capaz de fazer isto tudo outra vez e fui pronto construir a minha equipa toda havia já muitas coisas feitas só há uma coisa que tens de dizer o que é que é a Aviludo é verdade a Aviludo é uma empresa é assim falando bem a Aviludo é a maior empresa do Algarve o ano passado faturou cerca 250 milhões de euros a Aviludo tem aproximadamente mil trabalhadores espalhados pelo país inteiro porque tem várias filiais desde o Algarve até ao norte e tem um projeto de expansão ainda essa Aviludo faz a distribuição alimentar portanto especialmente no canal Oreca que não é um nada a ver com a economia mas as pessoas às vezes também não sabem o canal Oreca é o canal que distribui a hotéis restaurantes tecmares e instituições que é o que a Aviludo faz e na prática é o que eu consigo dizer o mais parecido com uma com uma com uma encomenda online sendo que não é online em que a pessoa pode telefonar tem os vendedores que vão todos os dias aos nossos clientes e trazem as encomendas e vendem produtos e apresentam produtos novos na área alimentar tem um um cardex que é um catálogo de produtos de aproximadamente 3 mil produtos e são produtos especialmente na área das carnes e todos os outros complementos para a área alimentar a Aviludo é muito interessante porque foi feita desde raiz aqui no Algarve e tem muito valor as pessoas que ajudaram a construir a Aviludo e chegar ao que ela é hoje portanto é uma atividade como eu estava a dizer completamente diferente uma atividade imobiliária leva muito tempo desde o momento em que o cliente contacta a primeira vez com o resort até que decide tomar a decisão de compra e aqui na Aviludo é tudo muito rápido não é só pela validade dos produtos mas a outra experiência também boa que tive também difícil que foi a questão do Covid para terem uma ideia do dia em que a Aviludo estava a faturar e fizeram e fecharam então todas as lojas e fizeram o confinamento as vendas da Aviludo deixam nesse dia drasticamente 70% isto não acontece na área imobiliária isto leva o seu tempo a acontecer o que faz com que se a atividade é mais rápida as pessoas também são muito mais rápidas a reagir a tudo o que a gente possa fazer ou tudo o que possa acontecer não só pela dimensão de pessoas que são muitas mais do que era Valde Lobo Valde Lobo tinha cerca de 200 pessoas aqui cerca de mil pessoas a atividade é muito é muito diferente dentro da Aviludo portanto fiz a parte inicial da reorganização do departamento do departamento e da direção de recursos humanos e depois participei também num processo de diligence da Aviludo em que a Aviludo foi adquirida em 2021 pelo grupo Metro que é uma grande multinacional alemã que é a dona da Macro em Portugal e que decidiu adquirir a Aviludo porque está a expandir o seu negócio na área do food service como nós chamamos não é? food service também merece apesar de já termos levado o cartão amarelo merece uma explicação merece uma explicação na área do food service e o food service é nada mais nada menos do que a distribuição alimentar é uma atividade muito interessante muito rápida não da complexidade da área imobiliária mas torna o dia a dia muito mais neste aspecto estimulante e rápido porque temos que reagir rapidamente às coisas que acontecem área de recursos humanos não é? porquê? eu tenho aqui portanto nós já levámos aqui o cartão amarelo e portanto não temos muito mais tempo para manter a nossa conversa pelo menos na Câmara eu tenho aqui duas perguntas e gero o tempo da melhor forma possível que eventualmente podem ajudar depois a ir a essa questão que é a passagem das folhas de Excel para lidar com pessoas qual foi o choque? foi fácil? foi difícil? o que é que é diferente? o que é que é igual? e se calhar a pergunta mais importante de todas tendo em conta que isto é um programa para descomplicar a economia mas também fala de economia qual é o desafio das empresas nomeadamente essa já tem uma dimensão muito grande para por um lado atrair talento reter talento e trabalhar esse talento ok pronto então a primeira pergunta que eu já me esqueci que é como é que é a questão da passagem da folha de Excel para lidar com pessoas? bom nos recursos humanos nós também temos muitas folhas de Excel vá agora a sério vá agora a sério enquanto quando estamos na área financeira se temos ali um erro e antes do programa estávamos a falar isto se temos ali um erro de 10 euros aquilo de bitas e creditas e não tem problema nenhum não há problema nenhum se nós temos um erro de 10 euros num recibo é um filme é um filme pode ser um filme a pessoa pode não entender pode achar que nós estamos a a tentar roubá-lo de alguma forma portanto temos de ter sempre muito cuidado mas é assim os erros acontecem porque embora muitas coisas sejam feitas automaticamente nós temos o tal sistema do time and attendance que é nada mais que o controle da gestão de tempos e das ausências que integram tudo automaticamente dentro de SAP mas por vezes o SAP também é feito por pessoas já agora o SAP é o sistema que nós utilizamos que é um ERP ai agora vou entrar em caminhos difíceis portanto é simplificando é um software que nós utilizamos para fazer o processamento de salários o SAP é utilizado a nível mundial quer para a área de recursos humanos quer para outras áreas nomeadamente a área financeira também pronto e é esse sistema que nós utilizamos quanto aos desafios que nós temos para o futuro eu penso que é impossível falar de qualquer área que seja uma área de back office que é uma área de suporte às atividades principais que é uma atividade de vendas nós estamos lá todos mas é para a empresa vender e para facilitar essa venda sempre que possível acho que é incontornável passarmos ao lado da inteligência artificial tudo o que sejam softwares o chat GPT o copilot também já tive a oportunidade de utilizar penso que vão criar uma mais-valia no nosso trabalho diário agora é preciso sabermos lidar com ele porque há tarefas que eu acredito que são tarefas rotineiras que irão desaparecer mas também acredito que o trabalho que as pessoas fazem hoje em dia nomeadamente para grande parte dos licenciados tornar-se-á muito mais interessante porque é um trabalho de análise e de refletir sobre aquilo que a máquina entre aspas nos está a dar do que simplesmente estar a encher tabelas de Excel com números para reter os talentos eu não acredito que seja só através de programas de retenção que normalmente são através de pagamento de prémios em que se pagam valor e a pessoa tem que ficar uns X anos na empresa eu não acredito que seja só através disso também é importante porque no final todas as pessoas importam o cashflow que levam para casa é o dinheiro que levam para casa mas existem muitas outras formas nomeadamente em que as pessoas se sintam especiais e que se sintam importantes é o dar-os parabéns o exemplo no dia do aniversário é o contacto com os colegas através de algumas festas ou eventos team building é poder team building ah team building fala ali para nós para nós team building são eventos em que as pessoas participam todas normalmente dentro de uma equipa e participam para criar motivação e para criar engagement e o que é que é engagement laços é para criar o espírito de equipa pronto tudo isto eu penso que é muito muito importante para as empresas e não esquecer que nós somos pessoas para pessoas portanto se nós tivermos uma das máximas que eu tenho que é não faças aos outros o que não gosta que façam a ti muitas vezes pode até correr mal mas na generalidade dos casos corre bem e se nós tivermos uma forma assertiva simpática clara de falar com as pessoas as pessoas acabam por entender as dificuldades e cria-se um laço de confiança que acho que é o mais importante hoje em dia é não ser uma máquina que ali está é saber que atrás do chatbot existe um chatbot que é a possibilidade que nós temos de criar através de inteligência artificial alguém que responda às perguntas por nós por exemplo que existe uma pessoa lá atrás e que essa pessoa se a pessoa quiser falar com alguém pode falar com alguém portanto eu acredito que as relações entre as pessoas é o é o é o é o principal e que faz com que as pessoas gostem das empresas não é só o valor é as pessoas que lá estão então agora tenho um último desafio para ti portanto mesmo 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 a terminar o eldo já não está nada satisfeito como é que é voltando aqui à nossa câmara que é a tua câmara uma nota final que queiras deixar sobre o futuro sobre os recursos humanos e as áreas cinzentas da gestão sobre voltar às finanças e aquilo que tem por ver e que no fundo vai fechar o nosso programa isso é uma pergunta difícil eu gosto muito de pessoas e de trabalhar com pessoas o desafio eu acredito que o desafio no futuro embora seja a área cinzenta e a área negra e que muitas vezes as pessoas não dão valor eu acredito que essa área vai ser uma das áreas principais num futuro próximo porque nós vamos sempre precisar de pessoas nas organizações e como nós vamos querer ter as melhores pessoas a trabalhar connosco nós também vamos querer ser as melhores fias e vamos querer sem dúvida ter uma equipa que vai connosco para todo o lado e que nós podemos fazer a empresa crescer muito bem Luísa muito obrigado de teres vindo até o próximo programa e deste lado por hoje é tudo muito obrigado tu talentos unidos em prol do Algarve W4M Digital Solutions a solução digital para a sua empresa Companhia de Dança Panteras o teu encontro com a arte de viver